Olá gente, aqui é a Rafa Pustanho da Mina que comprava livros e eu assisti uma cabine online de um filme até que tá com pré-estreia já hoje nos cinemas, aqui eu reparei que no Rio já tá passando de um filme LGBTQIA+, que trata de um tema muito delicado, que precisa sim ser debatido, mostrado e esse filme tem uma sutileza nos detalhes, na verdade, desse filme gente, eu vou tentar não falar spoiler, não vou falar spoiler, vou falar como é que terminou, nada disso mas é uma história tão intrigante, tão tocante, que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que acompanham o canal vão gostar, vão se identificar também, e isso é muito importante, porque esse filme, na verdade, é de Hong Kong ele é um filme de 2019, se não me engano, 2020, o nome dele é Suki Suki Amor, é um amor em segredo a gente vai conhecer o personagem chamado Pak, ele tem 70 anos, ele é casado há muitos anos com a mesma esposa, tudo lá certinho, conforme o padrão estabelecido pela sociedade eles tiveram dois filhos, e ele sempre se dedicou muito àquela família, muito a ponto de até hoje, mesmo tendo já a sua aposentadoria, ele continua saindo pra ser taxista então ele passa o dia na rua, diz que não tem o que fazer em casa, então ele passa o dia trabalhando a gente vai conhecer aos pouquinhos o Pak e vê que, na verdade, ele tem interesse por rapazes, por homens isso é colocado em algumas cenas, por exemplo, quando ele está no banheiro e começa a observar o outro cara algumas atitudes que ele tem, a busca em alguns dias da semana por alguns rapazes e tal nem seja rapazes, são homens ali mais ou menos da idade dele, não são muito jovens não até que um dia ele vai conhecendo uma praça e isso é muito curioso, eu fiquei também intrigada com isso porque existe algum código ali, ou existe algum código universal que eu, por exemplo, nunca pesquei de que uma pessoa está interessada em você, de que ela está afim ele parece perceber exatamente quem são as pessoas ali, os homens que são gays que aceitariam sair com ele, ou que ele poderia tentar alguma coisa algumas vezes dá errado, não é todo, não é um gaydar super 100% mas ele faz isso, eu sempre fui péssima, gente, eu nunca sei nem que uma pessoa está dando em cima realmente, eu não sei quando é gentileza, então não sei, não sei mesmo e ali, a gente vai, então, ver o encontro dos dois o outro tem uma vida diferente da dele, que é o Roy ele é um pai que criou o filho sozinho mas porque ele abandonou a esposa, ele cansou de ser casado ele resolveu viver a vida dele como ele queria, que é sendo gay e ele criou o filho, o filho o ama e tal e a esposa resolveu casar novamente e resolveu deixar o filho com ele ele não tem remorso de nada disso, ele acha que a vida dele foi maravilhosa mas ele viveu intensamente os seus desejos, os seus sonhos, quem ele é de verdade e se você pegar essa história, eu sei que uma parte da sociedade vai ver esse filme e falar assim poxa, mas se fosse teu pai, que agora com 60 e poucos anos um seu avô, diz que é gay, o que é isso? viveu a vida inteira, eu realmente sinto muito pelas duas partes a do marido, que não pôde viver os seus desejos por causa de uma sociedade que dizia que aquilo era pecado, que era errado e de uma mulher que amou um homem, que não amava tanto assim mas que estava com ela por causa do padrão exigido pela sociedade uma mulher saber disso, que é casada com um homem há anos é muito doloroso também, ali tem um trauma dos dois lados então o PAC começa um relacionamento com esse cara de um jeito que não tem cenas fortíssimas, nada disso é um filme bem tranquilo de assistir, mas eles vão se amar e é curioso o amor dos idosos, porque a gente está acostumada a ver o amor agora ah, mas tem muito filme LGBT que é amar, mas poxa, as pessoas são jovens então é bonito ver os dois juntos mas não, esse filme vai mostrar um cara de 70 e tudo de 65 vai mostrar outros idosos que eles vão conhecer que não puderam e o diretor falou isso numa entrevista que ele deu esse filme é em homenagem a todo mundo que não pôde sair do armário antigamente, porque era um tabu e hoje em dia, a nova geração, ela pode então ela não precisa enganar ninguém ela não precisa ferir os seus próprios sentimentos de outra pessoa, fingindo que ela está feliz num relacionamento que ela não está então é muito importante um filme desse ele vai fazer amizade com outros idosos alguns podem aparecer, lutam pelos direitos LGBTQIA+, outros não podem porque ainda são casados ou se separaram, mas os filhos não sabem eles têm algum segredo ali que ainda não foi contado para a família toda ou para o trabalho deles, enfim eu sei gente, que eu gostei muito desse filme eu queria muito falar mais sobre ele, mas eu não posso e eu acho, muitos de vocês quando comentam aqui no canal sempre falam assim poxa Rafa, mas todo filme LGBTQIA+, tem um final infeliz eu vou dizer para vocês, eu não vou dizer para vocês como termina mas eu vou deixar no ar que algumas escolhas que a gente faz na vida e por mais que não sejam as nossas escolhas as escolhas impostas pela sociedade a gente vai ter que carregar esse farro do resto da vida ah, mas não precisa ser assim talvez não talvez não precise mesmo ser assim mas às vezes você tem tanta gratidão para aquela pessoa que ficou com você a vida toda que passou com você que você não tem coragem de tomar algumas atitudes que hoje em dia já são ok melhor do que trair aquela esposa que está há anos mas nem sempre você consegue ter coragem de fazer isso então assim, a pessoa não deixa de ser mais corajosa por ter tomado uma atitude dessa vamos lembrar que é outra geração vamos lembrar que são outros tempos acho que é preciso assistir esse filme com esse olhar nem sempre talvez o final vá agradar mas é um... precisa pesar de que são duas vidas diferentes duas escolhas diferentes e as pessoas têm ou não coragem de fazer as coisas e nem por isso elas são menos... menos humanas ou mais humanas ou mais certas ou menos certas nem todo mundo tem a saúde mental igual para lidar com os problemas que vai ter que lidar infelizmente quando toma algumas decisões como as que são tomadas no filme bom eu vou ficando por aqui a nota para cima é que ele é excelente ele é muito bom eu gostei demais que bom que eu pude assistir e fica aí a minha dica para vocês um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau, tchau tchau